Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender como procurar nomes duplicados na planilha do Excel sem programação, aqui na formatação condicional que nós temos, que é na página inicial. Informo que é proibido se inscrever nesse canal, então vamos lá. Vou clicar aqui em página inicial, eu tenho aqui formatação condicional, ok? Mas antes eu preciso escolher. Perceba que aqui nós temos nomes e aparentemente tem algum nome que possa estar repetido. Nós temos o ano e temos a marca. Vamos primeiro pegar pelo nome. Vou clicar aqui, ó, sobre a coluna, no caso coluna A. Vem formatação condicional, regra de realce das células, valores duplicados. Ou seja, tudo que é duplicado aqui, ele vai ficar numa cor que você pode escolher aqui também. duplicados exclusivos. No caso aqui nós vamos trabalhar somente com os duplicados. Então vamos lá. Aqui nós podemos mudar as cores, caso você queira mudar. Mas deixa padrão aqui, aperta ok. Beleza? Então ficou aqui essa cor aqui que você sabe que esses nomes estão repetidos. Perceba que tem um monza aqui e o outro com o O maiúsculo. Então mesmo assim ele encontrou. Então vamos lá. Eu vou limpar. Como que eu limpo essa regra? Limpar regra, regras da planilha inteira. Como eu não selecionei nenhuma célula, regras da planilha inteira. Ótimo. E agora? Agora eu quero procurar em todas as colunas aqui. Mesma coisa. Formatação condicional, regra de realce, valores duplicados. E perceba que uma coisa, tanto o nome quanto o ano e a marca, ela está sendo repetida. Perceba? Ela preencheu todas essas linhas. Olha só. Linha 3, 4, linha 11. Olha aqui. Esse daqui, por exemplo, que é a cor C1, cor C1. Ele achou o nome. Só que o ano é diferente. Imagina aí. Matrícula é o nome de uma pessoa completa e a matrícula. Às vezes é uma matrícula nova. Você quer pagar uma matrícula antiga de acordo com uma data que você tem especificada aí na planilha. Então é simples. Eu quero apagar. Como que eu apago? Ah, eu quero apagar a linha 14 aqui. Botão direito sobre a linha 14 e excluir. Ok? E aqui, por exemplo, na 9, que é o cor C2, com a 13. Eu quero apagar a 9. 9. Vem aqui e excluir. Perceba que aqui ele já mudou a cor, né? Mas manteve aqui. Porque aqui ele está pegando Ford e Ford. Mas então ele já excluiu os nomes iguais. Aí você vai selecionar a coluna que deseja e a partir de então fazer o seu tratamento de dados aí. E para limpar novamente, você vem e limpa a planilha. Depois que você excluiu ou tratou essas informações. Ok? Então nós vimos aqui a duplicação de dados. Dúvidas nos comentários. Lembrando que é proibido se inscrever aqui. Deixe aqui meu forte abraço e até breve. Tchau. 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 Tchau.